Eu sei que a definição de estrela é um corpo com luz própria, mas como se o surgimento de estrelas já não fosse um fenômeno raro o suficiente, no caso do UFC, Dana White quer ir além, que é produzir não só talentos com luz própria, mas que consigam passar essa luz adiante. Explico. Conor McGregor tem uma personalidade tão expansiva e marcante que outros atletas expostos a ele ganharam vida própria. E a partir da rivalidade com ele, andaram com as próprias pernas, criaram boas histórias, narrativas, fizeram o bolo crescer. Por exemplo, Nate Diaz não movia o ponteiro da audiência. Essa, inclusive, é uma frase bem famosa do Dana White. Depois das duas lutas com o irlandês, o cara estava tão famoso que criou um cinturão novo, o BMF. Quem conquistou esse título entregue pelo astro de Hollywood, The Rock, Jorge Magidal, que ficou mais popular do que nunca quando espancou o Diaz. A partir daí, o Magidal produziu um PPV com mais de um milhão de pacotes vendidos quando encarou o Camarujmo pela primeira vez. Entenderam como, através da fagulha acesa pelo irlandês, o Dana White criou um fogaréu? Foi uma grande cadeia de eventos. O meu ponto é que esse fenômeno está se repetindo agora com o nosso Alex Poitain, que virou um fenômeno global. Basta reparar na forma como o cara está sendo tratado lá na Coreia do Sul. E, além disso, seus principais rivais, adversários, estão ganhando por tabela cor, vida, tempero. É só pensar nos personagens que viraram Jamal Hill e Magomed Ankalaev nesse último ano. Caras completamente desinteressantes, que passavam batido, não fediam nem cheiravam pra maioria do público, e hoje estão produzindo manchete, atraindo atenção todo santo dia. Eles são subprodutos da popularidade retumbante do homem mais popular do UFC hoje. A notoriedade, inclusive, chegou no ridículo ponto do John Jones citar o Jamal Hill como um adversário desejável pra sequência da carreira. Por quê? Porque ele está nocauteando todo mundo, encantando a plateia com a sua habilidade dentro do octógono? Não! Hill não vence ninguém desde janeiro de 2023, e seu adversário era o Glover Teixeira, de 42 anos. Questionavelmente, Hill foi o adversário mais fácil do Poitain no MMA, o cara caiu no primeiro soco. Mas, ao mesmo tempo, foi muito, muito hábil no jogo da tensão. Conseguiu irritar todo mundo e se manter relevante, até mais do que antes. Tanto que Iri Prorrasca anunciou, nesse fim de semana, a luta com o Hill pro UFC 311, dia 18 de janeiro, em Los Angeles, como se fosse um grande privilégio pra ele. Abre aspas. Consegui a luta que eu queria. Estou muito feliz com a oportunidade. Já vim atrás dela há muito tempo. Nesse momento, é o movimento mais lógico pra mim. Aqui no Brasil, o interesse por essa luta é enorme. Todo mundo quer ver o encontro dos dois filhos do Poitain, e a torcida será 100% a favor do Tchep. Todo mundo quer ver ele enchendo de porrada o Falastrão, o Boku do americano, pra ver se o cara finalmente se dobra. O lance é que, nos Estados Unidos, o fenômeno não tá diferente. A luta tá com um hype danado, e tem grandes chances de ser um come-event de 5 rounds para Mahashev versus Tsarukia. E digo mais, é bem capaz haver mais interesse pelos meios pesados do que pelos wrestlers do peso leve. Até o John Jones já engajou, disse estar muito animado com o casamento e fez a seguinte previsão no canal do Schmoll. Abre aspas. Eu acho que o Hill vai vencer. De novo, qual é a base que temos pra dizer que Hill é um kickboxer superior? O melhor striker que ele venceu na carreira foi o Thiago Marreta, já com 38 anos e sem os dois joelhos. Detalhe, a luta tava 2x1 Marreta até o nocaute no quarto round. O Iri pelo menos nocauteou Rakic, Dominique Reis, Volkan Ozdemir, criou também alguns problemas pro Poatan no primeiro encontro. Mas enfim, o Hill é tão cheio de marra confiante que talvez o discurso tenha subido pra cabeça de algumas pessoas. Agora, com essa demanda toda, vocês podem ter certeza que o vencedor do UFC 311 estará com o Tyrell Shot, do cinturão linear ou do interino. Tô dizendo isso porque, um, as conversas por Tom Aspinall versus John Jones tão avançando e tão animadoras. Os dois já voltaram a treinar após o UFC 309, querem lutar mais cedo do que tarde, admitem publicamente as negociações e tão encarando com otimismo. Falei aqui no canal, o pano A do Dana White pra 2025 é esse, fazer essa luta acontecer. Porque ele sabe que não pode mais contar com o Conor McGregor, precisa fabricar novas estrelas, ainda mais no ano da renovação do contrato televisivo e o Aspinall é um candidato. Isso significaria que não há qualquer outra opção pro Poatan, não ser ficar pelo menos mais uma rodada entre os meio pesados e encontrar o Ankalaev. Ah, Renato, mas ele disse que só volta a partir de março, quando teremos um PPV em Las Vegas. Março é justamente o mês do Ramadã. Só que o russo já avisou publicamente que vai pro sacrifício. Topa lutar em março mesmo durante o esquema do jejum. Entre parênteses, não seria nada inédito. Já vimos atletas muçulmanos atuando durante o Ramadã. Ah, Renato, mas e se Poatan e Iri ganharem? Dana White faria a trilogia mais sem pé nem cabeça da história? Não, acho que vencendo o Ankalaev, Poatan vai subir pro peso pesado de qualquer maneira. Aí fariam o Iri versus Carlos Zulberg ou qualquer coisa do tipo pelo cinturão interino ou linear vago. E se por acaso der zebra na negociação de Jones versus Aspinall e Dana White precisar ativar o plano B, que é envolver o Poatan na situação, nada muda pra Jamal e Iri. Poatan encararia Aspinall no PPV de março e Ankalaev esperaria o vencedor do PPV de janeiro pra disputar o cinturão interino. Muitas possibilidades, muitas oportunidades numa categoria que tava mortinha depois do êxodo do Joe Jones, mas que agora foi devidamente ressuscitada pelos resultados e pela personalidade do Poatan. Tá divertida. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Quem vence? Jamal Rio versus Iri ProRasca. Lança nos comentários aqui embaixo. Sem hate, análise técnica. E se o meio pesado tá interessante pra você com todas essas rivalidades envolvendo o Alex. Também bota na caixa de comentário. Deixa o like pra ajudar a gente. Clica na mãozinha positiva pra gente circular pelo algoritmo do YouTube e não perde a última resenha do canal que foi sobre Davidson Figueiredo versus Piotr Jan, a dolorosa derrota do brasileiro no Fight Night em Macau, China. Clica aqui que você confere. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. Cola aqui no YouTube do 6 Round amanhã ao vivo 1h05 da tarde que teremos o podcast. Beleza? Até lá. Tchau. Tchau.